Seis adoçantes para limitar o consumo de açúcar Segundo a OMS, o consumo de açúcar não deve ceder 10% da ingestão calórica total devido aos efeitos nocivos que provoca no organismo. Inúmeros estudos sobre o açúcar e seus efeitos na saúde levaram à busca por novas maneiras de adoçar os alimentos. A seguir, falamos de seis adoçantes naturais para limitar o consumo de açúcar. Para limitar o consumo de açúcar, pode ser uma boa ideia recorrer a algumas das alternativas que encontramos no mercado. Do mel à estévia, o suprimento de substitutos do açúcar, que alegam ser saudáveis, é geralmente bastante amplo. Por que gostamos tanto do sabor doce? Segundo a OMS, o consumo de açúcar não deve ceder 10% da ingestão calórica total devido aos seus efeitos nocivos derivados do consumo abusivo. Além disso, ele fornece calorias vazias, que contribuem para o ganho de peso e o aumento da gordura corporal, e elevam o risco de diabetes e doenças cardiovasculares. Gostamos do sabor doce do açúcar, porque ele nos dá uma sensação de prazer. Seu consumo estimula a produção de dopamina, e é isso que nos faz aumentar cada vez mais a ingestão, pois nosso cérebro se torna menos sensível a esse hormônio. Além disso, o açúcar ativa o centro de recompensa do cérebro, tornando-o altamente viciante. Levando tudo isso em conta, a primeira coisa a fazer é reeducar o paladar com os sabores doces presentes na natureza. O ideal é reduzir a quantidade de açúcar, de que uma pessoa precisa para adoçar chás, iogurtes ou sobremesas, porque podemos educar o nosso paladar. Entretanto, enquanto não atingimos esse objetivo, podemos buscar soluções mais naturais que descrevemos a seguir. Adoçantes naturais para limitar o consumo de açúcar 1. Stévia Esta planta doce ou originária da América do Sul, e muito famosa no Japão, é um dos adoçantes naturais mais poderosos. Ao contrário do açúcar branco, a stévia não contém calorias, e é adequada para diabéticos, como mostram alguns estudos, uma vez que não produz picos tão altos de glicemia. Ao escolher, a stévia, recomendamos que você a escolha em sua forma pura e não adoçantes à base de stévia, pois alguns encontrados em supermercados, são uma mistura de adoçantes artificiais com o extrato purificado de stévia. 2. Limitar o consumo de açúcar usando mel Se para você o mais preocupante do açúcar, não é o fato de que ele engorda, mas de que fornece apenas calorias vazias, então o mel é o melhor adoçante natural para escolher. Além de adoçar, é considerado um alimento funcional, pois fornece vitaminas, minerais e aminoácidos, além de propriedades antibióticas e bactericidas, como mostra um estudo realizado pela Universitat de Elis e Elis Balears. Portanto, se você se animar a consumir mel, irá adicionar nutrientes essenciais à sua dieta com poucas calorias. Obviamente, para garantir que ele contenha suas propriedades intactas, escolha o que for orgânico, e não refinado. 3. Melaço de bétula, xilitol A peculiaridade do xilitol, é que ele não produz picos de insulina, portanto, mantém os níveis de açúcar estáveis. Isso o torna o adoçante ideal para diabéticos, e para controlar o peso, pois evita a sensação de fome, que ocorre quando a insulina é alterada. Além disso, se você costuma ter problemas de cáries, é altamente recomendável que você opte por esse tipo de açúcar, pois ajuda a manter as bactérias afastadas, impedindo que os dentes fiquem carriados. 4. Xarope de agave É produzido a partir do suco de uma planta do México. Este adoçante tem gosto de mel, mas sua consistência é mais leve. Ao contrário do açúcar normal, o xarope de agave contém nutrientes essenciais, como vitaminas e minerais. Como este substituto do açúcar, é mais líquido que o mel, dissolve-se e melhore em alimentos e bebidas. 5. Açúcar mascavo para limitar o consumo de açúcar Este produto é preparado a partir do xarope de cana de açúcar. A cana é colocada de molho, fervida, moldada e seca, antes de ser purificada e transformada em açúcar mascavo. Além disso, não passa por nenhum processo de refino químico. Ao contrário do açúcar, composto principalmente por sacarose, ele possui glicose, frutose, proteína, minerais, cálcio, ferro e fósforo, e vitaminas, A, C, D, I, grupo B, conforme demonstrado em um estudo da Universidade Fasta. Portanto, é considerado uma opção melhor que o açúcar, pois fornece menos calorias que o açúcar refinado. Entre seus benefícios, ajuda a fortalecer o sistema imunológico, e o sistema ósseo, ajuda a regular a frequência cardíaca, e a transmissão do impulso nervoso, e muscular. 6. O açúcar de coco Apesar do nome, este açúcar não é extraído da fruta, mas da seiva da sua flor, que é aquecida até que toda a água evapore. Através deste processo de elaboração, é possível preservar algumas das suas propriedades. Assim, embora não exista evidência científica a esse respeito, disse que o açúcar de coco fornece minerais como ferro, potássio e zinco, polifenóis, antioxidantes e aminoácidos em pequenas quantidades. Além disso, como possui um índice glicêmico relativamente baixo como adoçante, não produz aumentos repentinos de açúcar no sangue. No entanto, recomendamos que você os use com moderação. Tchau. 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 Tchau.